Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu obviamente tenho aqui o meu leitinho Cooper, continuo testando ele. O sabor é muito bom, mas a gente está testando se existe uma consistência na produção do leite usando durante um certo tempo. Sempre me perguntam o que eu tenho no copo dessa cor, e nessa cor, no copo tem Biomuscle. E eu estou viciado em Biomuscle, não conta pra ninguém. Aqui eu tenho a minha papinha. O que eu tenho dentro da minha papinha? Eu tenho maizena. Maizena, mestre! É, maizena. Maizena, maizena. Maizena. Aveia integral e banana. Ai, estou xarope hoje. Seguinte, galera. O Jonathan Gonçalves me chamou em box com uma pergunta muito boa. E a pergunta era sobre carga proteica e síntese proteica. Porque ele estava confuso, mas não tem tanta proteína, o leite, mas eu consigo síntese proteica, a carga proteica. Como é que eu faço? Seguinte. Simplificando. Carga proteica. Vamos chamar de cimento proteico. Carga proteica é o cimento proteico que você tem pra construir o seu prédio. Síntese proteica é a aceleração, o processo, você consegue acelerar a síntese proteica, gerando a síntese proteica. É o processo onde você constrói aquele prédio, hipertrofia muscular. Todo dia o nosso corpo ganha e perde proteína, independente do que você faz. Se você não fizer nada ou não, ele vai fazer esse turnover, chamado de protein turnover. Ou seja, é a virada da proteína positiva e negativa todo dia. Esse balanço é extremamente importante, se você treina, que você tenha uma carga proteica positiva. Quando você treina e você ingere alimentos proteicos que são completos com aminoácidos, você estimula a síntese proteica. Para a sua síntese proteica ser boa, bem estimulada, você precisa dar carga proteica, ou seja, o seu cimento. Estou sendo bem cru nessa explicação, mas estou explicando para vocês como é que funciona. O que acontece? Vamos pegar o leite. Você consegue síntese proteica através de 500 ml de leite, que os estudos indicam, ou iogurte. E você consegue síntese proteica com 20 gramas de whey. 500 ml de leite tem entre 16 e 17 gramas de proteína versus 20 gramas de whey. Mas mesmo assim você consegue a síntese proteica. É isso que é indicado em todos os estudos. Quando você consome leite, ou iogurte, ou kefir, ou etc. O que acontece? Você não só gera a síntese proteica, como você também ajuda a carga proteica, porque você está adicionando proteína no processo. Quando você treina, você estimula a síntese proteica, ok? Mas você não está adicionando carga proteica. Por quê? Porque quando você treina, você não está comendo ferro. E o ferro não é proteína, mesmo que tivesse. Então, você estimula a síntese proteica. Com o treino, você precisa da carga proteica para ajudar a sua síntese proteica a dar certo. Para funcionar da forma adequada, para você ter um aumento de massa muscular. Portanto, importância. A importância, calorias, proteína, gorduras, etc. Seu corpo absorve proteína a uma taxa boa e correta. Correta. Quando você ingere proteína, carboidrato e gorduras. Tudo junto. Ok? Você consegue gerar síntese proteica só com proteína? Sim. Você consegue um acúmulo de carga proteica e síntese proteica a longo prazo? Correto. Positivo. Aonde você vai crescer o seu corpo da forma adequada, hipertrófico? Provavelmente não. E eu nunca vi nenhum estudo comprovando isso, tá? Justamente o contrário. Que a gente precisa de tudo para que o seu corpo cresça saudavelmente. Não vamos comparar atletas que estão em pré-competição com o seu treino. Você olha um atleta em pré-competição, ele está lá, está se preparando, já está tudo rasgadinho, está bonitinho, papapá, mesmo que seja grandão, ele está rasgado e tal. Aquele estado não é um estado natural. Você não consegue manter aquele estado por muito tempo. Ok? Então, esquece o cara que está em pré-competição ou competindo, que aquele estado lá não existe, ele é só para aquilo. Ok? Você tem que pensar em saudável. Então, você precisa de carga proteica, síntese proteica, o estímulo da síntese proteica através do exercício e da injeção de proteína e aminoácidos. Só ingerir aminoácidos e proteína não vai gerar hipertrofia, porque você precisa do exercício. Entendeu? Como é que funciona? Ok. Vou pôr aqui o estudo que compara 20 gramas de proteína do leite com 20 gramas de whey. E você vai ver que não existe diferença nenhuma. A diferença que existe é o leite aumenta o gás de F1. O leite é um alimento completo. O leite tem as calorias que você precisa para crescer. O leite é um líquido evolucionário que tem mantido todas as espécies mamárias, que usam leite, ok? Vivas e sobrevivendo dentro da experiência da evolução, que é o que nós todos estamos nesse mundo evoluindo, tá? Então, o que é extremamente importante que você faça um balanço das coisas e que você gere síntese proteica e carga proteica nas suas alimentações. Mas, muito importante, toda vez que você come proteína, você gera síntese proteica? Não. Toda vez que você ingere 500 ml de leite, você gera síntese proteica ou iogurte? Sim. 20 gramas de whey? Sim. A diferença é que um é um alimento completo e o outro não. Você vai precisar do resto com whey e no leite você vai precisar de outros alimentos e não mais proteína para gerar síntese proteica, apesar que você deve completar o resto da sua carga proteica com outros alimentos, carnes, etc, ovos, etc. Beleza? Então, aí está a diferença e é por isso, mais uma razão, que eu não tomo whey. Ah, e o whey não tem caseína e leite tem. E a caseína, comprovadamente, constrói massa muscular enquanto você dorme. Tem estudo, vou pôr aqui também, tá? E ajuda muito nisso aí. Mais uma razão para usar alimentos completos como iogurte e leite. Já, já, a gente volta com mais informações. Hoje é dia de treinar, tomei saico, estou ligadão. Não esqueça, tem promoção de saico a 50% de desconto, vou pôr aqui também.